Clash of Clans Dicas, o maior blog de Clash of Clans do Brasil, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje falando aí a respeito do novo herói Que a Supercell divulgou na Clash Con, herói em termos né galera, não é nada a ver com o Bárbaro, o Rei Bárbaro ou com a Rainha Arqueira Ele é totalmente diferente, pelo que eles falam ali, eu vou mostrar mais pra frente o que ele disse, é bem diferente disso a ideia A primeira coisa já que chama atenção a gente visualmente ali na hora que a gente bate o olhão ali É que ele é vendido por Elixir Rose, não negro, ele não tem tempo de fabricação ou de criação Comprou ali, coloca na vila e já era como os heróis E ele só vai até um realmente, é uma unidade realmente A diferença pode ser em outro aspecto, eu vou falar mais pra frente Uma outra coisa que me chama atenção é que no primeiro de abril desse ano eles colocaram essa imagem aí Pra divulgar alguma postagem deles E aí vazou isso daí ó, como um terceiro herói Esse altar diferente aí com essa caveirinha E aí todo mundo ficou maluco achando que ia ser um novo herói naquela época Que ia ser lançado um Rei Goblin, alguma coisa assim maluca Falaram de Rei Mago, Rei Curadora, Rei de tudo cara Rei P.E.K.K.A., olha que loucura Porém nada foi confirmado E aí hoje volta esse assunto à tona falando de um novo herói Pode ser que tenha sentido, pode ser que não Pode ser que tenha tudo a ver ou pode ser que seja viagem, coincidência, etc Mas é algo que apareceu naquela época e a gente tem que relembrar aí Porque o assunto voltou à tona, então essa é a ideia Mas falando mais a respeito do que ele falou A respeito do novo herói, vamos dizer assim Nesse anúncio ele falou um pouquinho mais Foi bem rápido, depois desse ataque dele aí que ele tá mostrando Ele falou, beleza, acabou o ataque ali, pá, esse gordo bobo aí E aí na sequência ele pega o tabletzinho dele ali E ele fala, ah, tem mais uma coisa pra vocês aqui, rápida Porque a gente ferrou muito vocês por conta da defesa Traduzindo essa, a gente fudeu vocês por causa da defesa que a gente colocou Vai ferrar todo mundo mesmo E aí a gente colocou essa imagem Ele colocou ali rapidamente essa imagem no ar E já tirou Mas ele disse o que? Já que a gente atrapalhou vocês bastante Nós vamos dar um alívio pra vocês Vamos colocar um herói, em tese, né Vamos colocar um novo objeto Que vai ajudar vocês nos poderes das suas tropas Ou para proteger as suas tropas Isso ele falou rapidamente Guardou ali embaixo, como vocês viram Naquela gavetinha ali Não sei que porcaria que é aquela E aí foi essa a mensagem Então dá a entender que O cara que é o novo herói, vamos dizer assim Ele tem um cajado na mão e um livro Por exemplo, ele pode fazer um feitiço Para que a P.E.K.K.A. fique gigante Será? Como aconteceu no evento? Acho que nada a ver Mas é uma ideia Ele pode melhorar alguma habilidade de alguma das tropas Ou proteger, dar um escudo para alguma das tropas Não sei, pode ser, mas foi o que ele deixou a entender Então, para saber se isso é real A gente vai ter que acompanhar os próximos dias A atualização aí vai rolar por um tempo E aí a gente vai saber coisas a mais a respeito no meio desse caminho Beleza? Então, fortalece com o like se você viu o vídeo até aqui Você é top, você é parte do canal E tamo junto sempre Então, todos os dias, fiquem ligados Os vídeos vão bombar Falou?